Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Occi e Not Included e agora com a pesquisa aí devidamente reestabelecida. Deixa eu ver como é que ficou aqui a análise dos vulcões. Por enquanto ele só analisou o primeiro, esse aqui deve ter começado já, só que a ideia é que ele consiga analisar todos, depois de todos estiverem analisados, a gente entra nessa parte aí dos vulcões. Vamos lá, eu preciso agora começar a pensar já no Asteroid 2. Vamos dar uma olhada aqui, qual que é o Asteroid 2? Que eu ainda não vi, né? Tô desde aí 1117 ciclos e ainda não cliquei nessa bagaça aqui. Pustulaco, o nome é um asteroide radioativo, não é? É um asteroide radioativo esse aqui, ele tem geyser de óxido de carbono, geyser de lama fria, água poluída, geyser de salmoura fria, fumarola de óxido poluído, fumarola de cloro e o vulcão de cobalto. É isso mesmo, ele é radioativo, ele tem o bioma radioativo e fora isso ele tem o traço de crosta radioativa, então ele vai ter radiação em cima e embaixo. Vai ter... radiação não, né? O minério de urânio, né? Em cima é muito bom e a gente tá precisando mesmo. Ok, vamos lá, quem é que vai ir buscar isso aí? Deixa eu abrir essa área aqui, que eu ainda não abri. Vamos só inspecionar aqui pra liberar os registros aqui, mas é pouca coisa, né? Que libera, é um só, eu acho. Mas é melhor do que nada. Aqui e aqui, que aí já vou começar a usar os bancos de dados, né? Pra fazer as próximas pesquisas. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que vai? É, não importa muito quem vai, tá? Até mesmo porque eu vou esquecer provavelmente as habilidades, mas seria legal um que tivesse interesse em... ou em pesquisa ou em escavação. Qualquer um dos dois interesses estaria bom. Dá uma olhada aqui. Ó, acho que eu acabei encontrando aqui o duplicante ideal pra eles, acho que é o Leandro. O Leandro, logo lá no começo da série lá, eu coloquei ele como cozinheiro, mas depois eu acabei trocando, ele ficou com esse ponto aqui em cozinha aplicado... é... a toa. Ele precisa de 22 de moral. Eu não sei se ele vai precisar ser resetado, porque o total que ele precisa de 22. Com pouca coisa eu consigo gerar 22 de moral lá pra ele. Acho que eu vou mandar ele do jeito que ele tá mesmo. Mas não, eu preciso resetar ele sim, porque eu preciso que ele tenha pesquisa de campo pelo menos. Pra poder habilitar as estruturas lá, né? Então eu preciso de escavação 2 e pesquisa de campo e ciência 2, no mínimo, né? Escavação 2 é pra poder escavar o Absalito. Deixa eu fazer aqui a estrutura pra esquecer as habilidades, que ela fica em estações, né? Aqui é o esquecedor de habilidades. Vamos colocar ele aonde... aqui. Olha que perfeito. Dentro do laboratório, entre aspas. E a pesquisa torano. Vamos dar uma segurada aqui na temperatura. Deu. Mesmo assim, ele ficou quente, né? Não vai entender porque ele ficou quente. Se ele é adiabático... Quer dizer, ele é feito de cerâmica, né? Não quer dizer que ele é adiabático, é verdade. Faz sentido. É só um material que tem um pouco menos de condução térmica, mas se ele não for o bloco adiabático, não muda tanta coisa assim, não. É um pouco mais devagar a transferência de temperatura, mas não muda tanto assim, não. Aqui tá tudo certo. A pesquisa tá rolando. Vamos acelerar esse processo aqui. E aí, fora isso, seria ideal também já começar a pensar no foguetismo, né? Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu vou fazer a plataforma já do mod, aí eu vou deixar dois, quatro, seis de espaço, que aí são... Na verdade, eu vou deixar seis, oito, dez. Deixar dez de espaço. Dessa forma. E aqui eu vou sair colocando várias plataformas depois. E aí, fora isso aqui, eu vou precisar do quê aqui? De uma escada pra ir até lá em cima. Não sei, na verdade, quanto que vai ser de tamanho que esse foguete fica de tamanho. Tirar um pouquinho aqui, que talvez não seja muito além disso aqui, não. E aumentar essa prioridade. Deixa eu voltar lá na base. Esquecedor de habilidade, Leandrão. Gastou um ponto à toa. Venha. Se livra aí, meu filho, dos seus... Ih, tá fora do laboratório? O que que tá faltando aqui pra ser laboratório? Ah, não pode ter maquinário industrial. Você tá zoando que o esquecedor de habilidade é um maquinário industrial. Porra, Clay. Sacanagem. Não sei se ele tá vindo já. Não, não tá vindo ainda não, mas uma hora ele vem. Ó, já começaram a construir aqui. E aí eu vou meter aqui o quê? Um foguete com motor de gás natural, pra gente já ver ele funcionando. Pode ser de alumínio? Pode ser de alumínio? Não pode ser de alumínio, né? Eu não lembro se o foguete ele tá transferindo a temperatura como se fosse... Se ele não tá mais transferindo a temperatura, né? Porque era isso que tava acontecendo, né? Não tava mais ocorrendo a transferência de temperatura. Vamos ver. Faz de alumínio que eu tenho bastante. E aí acima eu já vou colocar... Combustível, que seria o meu tanque de oxidante. Que eu vou precisar dele. Pode ser de volframento, construir. Aí acima dele já a cabine... Tem as cabines novas. Tem essa aqui que já vem com o cone, né? Essa aqui já vem com o cone e essa aqui também já vem com o cone. Eu vou construir essa aqui pra gente ver como é que ela é, né? Já que o mod tá instalado dessa forma. Ainda sobrou espaço aí, hein? Bastante espaço. Quero ver como é que ela é por dentro. E aqui vamos trabalhar aqui agora com as pontes, né? Pra poder chegar lá e não atrapalhar a subida do foguete. Eu não sei se isso aqui tá travando o foguete, hein? Boa pergunta. Eu não sei se isso aqui tá travando o foguete. Aqui é três pra baixo e quatro pra cima. E aqui é a mesma coisa. Quatro pra cima e três pra baixo. É aqui, vamos ver. Cara, eu fiquei curioso agora. Aí tem que chegar até esse cara aqui. Ele tem uma entrada direto nele, né? Ele não precisa ser abastecido com as estruturas. E aqui eu vou ter estruturas de abastecimento. Que eu já vou deixar construída já. Que são portas de carregamento. E lá do outro lado eu vou pôr de descarregamento. Então uma porta de carregamento de líquido. Aqui eu já vou pôr o volframito já. Um stand na verdade, né? Uma de gás. Porta de carregamento de gás. E aí uma de carregamento de logística. Sólidos no caso, né? E aí sobra um espacinho ali pra trás. Caso eu tenha esquecido alguma coisa. Que eu acho que tem no mod. Tem mais coisa que vai acoplar aqui. Acho que os de combustível vão ser acoplados aqui. Acho que tem espaço. E eu preciso trazer gás natural pra cá agora, né? E onde é que tá o meu gás natural? Ele tá vindo por aqui. Ele passa pela cozinha. Mas na verdade esse gás natural aqui eu já parei, né? Eu não uso mais ele, né? Essa parte tudo aqui eu posso desconstruir. Então antes de desconstruir eu vou gastar esse gás aqui. Então aqui fora a cozinha ele vai subir por aqui. Passar por aqui. Por aqui. Acho que tem um... Peraí, onde é que é o caminho mais... Acho que é por aqui mesmo, né? Vai vir por aqui. Deixa eu ver. Não, aqui não é o caminho mais fácil. É, aqui ficou horrível passar, né? Aqui também não é muito legal de entrar pra construir. Acho que é aqui mesmo. Aí eu subo ele por aqui. De qualquer maneira ele ia ter que subir. Então... Não é problema. Vai subir por aqui. Não tem problema encaixar nesse aqui. Que isso aqui eu não vou mais usar. E aí eu vou subir ele lá pra cima. Diretão. E vou usar esse caminho aqui. Certo? E daqui... Ele vem pra cá e encaixa aqui. É longe, hein? Caramba! Certo? O duplicante consegue construir isso aqui. Deixa eu colocar as pontes agora. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Aqui, ó. Uma ponte aqui. E uma aqui. Boa! Duas pontes só. Perfeito. Certo? Perfeito. Vamos dar uma olhada lá em cima. Preciso desconectar só aqui, né? Aqui, ó. Desconecta aqui e aqui. Pronto. Pode tirar essas coisas daqui já que isso aqui faz tempo que eu tirei daqui. O Leandro já esqueceu? Já esqueceu. E aí vamos ver o que que eu vou colocar nele de habilidade agora. Ah... Cadê ele? Tá aqui, ó. 39 pontos. Pra distribuir. Então ele vai escavar. Ele tem essa... Né? Ele tem esse tracinho aí. De escavação. E por enquanto ele vai ficar só com a pesquisa de campo. Então ele tá gastando de 22. Agora ele tá gastando só 6 de moral. Eu não preciso que ele faça mais nada além disso. Eu poderia até colocar um pouco de construção nele. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Vamos mandar ele pra lá. Vê aqui, ó. Que ele vai ser nosso explorador lá. E ele já é bem rápido. Leandro, vai pra lá. Ele perdeu o traço agora do traje, né? Mas chegando lá eu já vou tirar o traje dele. Então não tem problema. E aqui eles já tão construindo já. Eu acho. Ah, esse foguete tem conexão elétrica. Ele gera 480. Esse motor. Se ele ficar parado ele não gera mais, né? Eles tiraram isso. Mas enquanto ele tá pirulitando. O que que é isso aqui da ponta? Solar Nose Cone. Protege o foguete durante a decolagem e a entrada. Permitido de viagens espaciais. Motor precisa ser reconstruído pela plataforma de foguete. Converte luz do sol. Precisa estar exposto ao espaço. E será que isso aqui funciona com o foguete? Hum, esqueci dos painéis solares, né? Porque eu vou precisar de energia lá dentro. Não tem problema. Vou colocar aqui. Eu já tenho já, né? Aqui no Power aqui, ó. Painel solar. Só dá pra fazer um. Preciso de mais vidro. Como é que tá minha produção de vidro lá? Eu desliguei ela? Não, né? Não tem porque desligar. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Acho que eu só setei pra ficar pouco vidro aqui mesmo. Deixa eu aumentar isso aqui. É, 250. Pode colocar o máximo aí. Duas toneladas. Pode deixar já vidro disponível. E lá do outro lado eu nem terminei de construir esse outro aqui. Mas também não precisa, né? Isso é coisa que não vai me atrapalhar no momento. Ó o Leandro esperando aqui, ó. Vambora? Bora pro outro planeta? Simbora. Que ele abraça. Saiu aqui. Ok, Leandro. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Desequipar seu traje. Vamos abrir esse lado aqui pra você. Que isso é lama. Pô, mas chegou dormindo já. Vou dar uma abridinha pra cá. Já pra deixar material disponível pra construção também, ó. Muita terra poluída. Beleza, vai ser perfeito pra criar os caranguejos. Né? Que eles comem muita terra poluída e eu não sou obrigado a fazer álcool. Né? No caso, o etanol. Não sou obrigado a fazer o etanol. Vai disponibiliza material aí. Você tá sem banheiro também, né? Aqui eu posso transformar no refeitório. Aqui eu posso transformar no quarto. E eu vou colocar o banheiro aqui mesmo. Aí. Tá bom. Coloco aqui ou coloco mais pra cima? Vamos ver quem chega. Descongelar amigo. Vamos ver. Ah, Leandro Mondini fez uma descoberta incrível. Um Kriotank 3000. Foi descoberto contendo um Mima em um estado congelado. Leandro conseguiu descongelar Mima e esse encontro encheu ambos duplicantes com um sentimento de esperança. Algo que eles irão precisar desesperadamente para manter sua moral alta ao enfrentar os perigos do que virão. Né? Mas a Mima não vai ficar aqui e ela também não terá esse nome. Espera aí. Deixa eu só mandar ela embora. Porque ela não vai ficar aqui. Quem vai ficar aqui é o Leandro sozinho. Aqui ela não... Ela até me ajudaria aqui se eu distribuísse alguns pontos. Mas ela é lenta. Ela precisa de muita coisa ainda. Não quero ver o destino, pô. Só quero mandar ela. Eu já sei qual que é o destino. É o meu planeta de volta. Boa! Aqui. Então vamos mandar a Mima de volta. Tchau. E vai ficar só o Leandro aqui agora. Certo. Vamos dar aqui algumas questões para o Leandro aqui. Ele precisa de um berço. Ele precisa de um local para chamar de restaurante. Se mijou. Já era esperado. Porque não deu tempo de fazer o banheiro. E precisa de um banheiro. Vai ficar aqui sozinho há algum tempo, Leandro. Então se prepara aí. Limpa aqui. Mima vai embora. Tchau. Certo. Deixa eu voltar para lá. Vai Mima. Procura seu caminho de volta aí. Deve ter dado o traje para ela. Seca aqui. E aí aqui dentro eu vou precisar de pelo menos um vaso. Para transformar isso aqui em um restaurante. E já ganhar mais seis de moral. Que é exatamente o que ele precisa. Aqui já virou quarto. Vasinho aqui ó. Limpa. Banheiro está disponível já. Não tem elemento mais próximo para construir o vaso. O que aconteceu? Móveis. Vaso. Ah. Constrói de metal. Ok. Elemento mais próximo. Vamos liberar aqui o metal desse asteroide. Que no caso é o cobalto. E tem vulcão de cobalto nesse asteroide. Aqui ó. Ó. Mas eu acho que ele não vai pegar para construir aqui ó. Por isso que eu tenho que utilizar aqui de novo aqui ó. O caneco do Mauro ó. Tem que passar o caneco do Mauro ó. Para reconhecer que é o elemento mais próximo. Aí ele busca o elemento mais próximo. Olha lá ó. Passei de novo sem querer. Mas só precisa passar uma vez tá. E aí ele busca de novo. Quando eu fiz a apresentação do mod eu mostrei como é que funciona né. Mas eu acredito que muita gente já deve ter esquecido. Planta essa bagaça aqui. Certo. E a partir de agora o Leandro vai fazer todo o reconhecimento desse mapa aqui para a gente. E como é que ele fará isso? Através de escadas. Se vira aí mano. Daqui para frente é com você. Pode utilizar o elemento mais próximo. E você vai descer aqui direto. Vamos ver o que tem para baixo e para cima. Deixa ele descer primeiro. Depois eu faço a parte de baixo. De cima quer dizer. Aqui em cima já dá para ver ó. Dá para ver. Cheio de urânio. Nossa. Esse aqui eu vou fazer muito. Nossa. Vai dar. Mano. Vai dar para fazer muito. Muito, muito lixo radioativo. Mas uma quantidade absurda. Quanto de comida ele tem aqui. Ele tem comida para 12 ciclos. E fora isso tem toda a comida do mapa disponível para ele. Então a gente não precisa se preocupar com o Leandro aí. Tá. Vamos só tentar juntar esses peixes. Provavelmente tudo em um lugar só aqui embaixo. Que vai ajudar bastante. Então ele vai se aproveitar aqui das suas técnicas milenárias de construção. E vai passar uma escada para cá também. Materiais suficientes. Não tem problema. A gente passa o caneco do Mauro depois. Põe aqui. Material mais próximo. E sobe aqui do outro lado também. A gente vai juntar todos esses peixes num lugar só. E escava aqui. Aqui a gente não precisa se preocupar com ele. Ele tem tudo que ele precisa para ficar vivo aqui. Tem comida. Ele não vai estressar que a moral dele é alta. Aqui já é um restaurante né. O refeitório precisa do que? Tem tamanho de 38 blocos. Tem uma estrutura. Ah, faltou a de recriação né. Aqui no caso o bebedouro. Que não precisa estar funcionando. Aumentar aqui a prioridade. Não preciso me preocupar com oxigênio também. Vai ter muito oxigênio para ele. Vai ter oxigênio poluído também. Ele dá um jeito. Ele se vira. Eu posso até fazer uma geração de oxigênio poluído aqui por baixo aqui. Utilizando terra poluída. Tranquilão. Né. Mas aqui. Ele tem muito trabalho pela frente. Como ele tem a prioridade em escavar primeiro. Não sei qual que é o resultado que terá aqui para ele. Mas é né. Vamos embora. Vamos lá para o planeta principal. Deixa ele lá trabalhando. Ah, está escaldando aqui ó. É porque tem dióxido de carbono. E não é pouco aqui não. Tem bastante. Ó. Mas já pesquisou dois vulcões já. Ah, vazou oxigênio aqui de algum lugar. Mas foi bem pouquinho. Não chega nem a ter problema. Voltar no foguete. Acho que eu já tenho agora para fazer mais painéis solares né. Agora eu tenho. Mais um. Um. Dois. Três. Só precisa de dois né. Para fazer a pesquisa. Mas eu vou colocar quatro. Só para garantir. E para cá. Eu acho que eles não vão alcançar aqui ó. Para. Colocar o material. Mas pode trazer oxilita e fertilizante. O que tiver pode trazer. Eu tenho. Tenho certeza que eu tenho. Então não preciso me preocupar com isso. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Ixi. Esse é o espaço que eu tenho para construir isso aqui mano. Não gostei não. Não gostei não. Vai ter que ser a cabine grande. Não gostei desse módulo aqui não. É meio que achei bem inútil para falar a verdade. Volta lá. Desconstrói. E vamos para a cabine normal. A cabine grande. Que ela é mais tranquila. Tem mais espaço. Aí beleza. Desconstruiu. Colocar aqui acima. E essa estendida aqui. Até dez duplicantes. Essa aqui também até dez duplicantes. Essas duas é um duplicante só. E o Stargazer não mostra quantos cabe. Stargazer não mostra quantos cabe não. Vamos fazer essa grande aqui. Cabe dez. Agora eu fiquei curioso. Eita. Ixi é grande mesmo. E aí acima dela tem que pôr o nose né. Então eu vou usar aquele do... Esse aqui ó. Aqui. E já vai com os painel solar acoplado nele. Pôr vidro aqui para ele não esquecer. Constrói. Aí. Eu preciso passar aqui mais umas estruturas. Pronto. Beleza. Tá sendo construído. Aos poucos eles chegam lá. Ai. Tá como construção inacessível aqui. Eles não tão passando por baixo da... Da plataforma. Tá bom. Troco de lugar. Bom. E eu fiz do que esse tubo aqui? De rocha ígnea. Vai derreter. Trocar aqui essa tubulação. Pra obsidiana. Puxa pra cá e puxa pra cá. Sabe? Isso aqui pode tirar tudo. Já construiu aqui. Vamos ver como é que é dentro dessa bagaça aqui. Ô louco. Esse é brabo. Esse aqui dá pra brincar aqui dentro. Viu? Esse aqui eu não conheci ainda não. Bem bacana. Esse aqui dá pra pôr quarto. Dá pra pôr banheiro. Dá pra pôr tudo. Tá o bichão. Certo. Mas a gente vai construir isso. Provavelmente só no próximo episódio. Porque primeiro tem que dar uma atenção lá pro menino aqui ó. Olha o tanto de oxigênio poluído que ele tem pra respirar aqui. Só ele sozinho. Você acha que ele tá preocupado? Ele tem comida. Tem onde dormir. Tem o que respirar. Tá de brincadeira pô. Moral estralada. Aí restaurante ó. Tá com os pés encharcados. Mas aí também tá reclamando de barriga cheia né. Olha o panda se queimando lá. Como não tá sub 10 né. Quando fica muito perigoso ele sai sozinho. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês né. Como tem uma pequena quantidade aqui de dióxido de carbono. É pequena mas não é pequena o suficiente pra ser ignorada né. Ele tá trocando temperatura muito alta em dois blocos consecutivos né. Então ele tá trocando aqui 1700 graus em cima e 1700 graus embaixo tá. Então se tivesse no vácuo ele nem se machucaria como aconteceu com esse vulcão aqui. Ele esquenta reclama de temperatura mas não se queima. Infelizmente teve um vazamentozinho aí de oxigênio aí. Não sei da onde não faço a mínima ideia mas não vai atrapalhar não. Ele dá os pulos dele. Menino é bom. E a pesquisa tá parada? Não falta pesquisa científica ó. Falta... É falta terminar de pesquisar os vulcões né. Eu tenho já pesquisa aqui disponível? Tem pô. Tem 17. 17 termina? Não. Não termina. Então tem que terminar. Tem que pesquisar o vulcão mesmo. Ver como é que tá. Chegando agora. Eu ia falar vamos ver como é que tá pra chegar aqui o material. Mas já chegou. Vai começar o abastecimento. É... Vamos ver como é que tá aqui. Já tá cheio já. Colocaram 61 kg de oxilito e 388 de fertilizante. E os painéis solares estão torando já. Eu não sei se vai construir esse painel solar aqui. Deixa eu passar o caneco do Mauro. Ele tá marcando ali elemento mais próximo. Acho que não vai construir. Não vai construir ó. Tirar ele. Como eu mandei fazer o painel em cima. Então vou tirar ele. E vamos voltar lá no... Leandro que ele tá investigando o mapa pra gente. Opa. Pera aí. Dá uma segurada aqui. Não vai até lá não. Que aqui é... Região extremamente gelada. O bichinho tá entrando mesmo né. Não tá nem aí. Abre aqui também. E aí aqui. O que que tem aqui? Aqui nós temos um geyser de água poluída. Que sai a 30 graus. Aqui nós temos... Vulcão de cobalto no geladinho. Aí não pô. Aí sacaneou. Aí pediu pra eu abrir. Abrirei com certeza. Puxa pra cá. E já abre virando pro lado de lá né. Já abre apontando pra cá já. Ah ele não consegue escavar. Essa... Obsidiana. Pera aí. Pera aí que eu vou resolver isso agora. Leandro. Agora escava obsidiana. Resolvido o seu problema. Ele tá com quanto de moral atualmente? Ele tá com 25 aqui mano. Dava pra deixar ele normal. É que... É que eu ia precisar de pontos de... Pesquisa de campo né. E eu não tinha como né. Então vamos colocar um pouco de construção pra ele também. Pronto. Já deixei ele no talo já. Na construção. E escavação. Esse aqui não dá mais pontos né. Show de bola. O que que tem aqui? Não. Fumarola de oxigênio poluído infectado. Aí sim. Aí tem oxigênio mesmo pro resto da vida. Lembrando que o infectado sai a 60 graus tá. Não sai a 500 graus igual o de oxigênio poluído normal. Deixa eu abrir aqui. E vamos abrir pra cá. Que aí eu já libero esse geyser aqui também. E passa em linha reta. Precisou de visualização total. Opa. As abetas não. Só vai até aqui só. Certo? E aqui 4 de altura. Dessa forma. Não sei se eu devo abrir dessa maneira que eu tô abrindo. Porque eu vou trazer os peixes pra cá né. E se eu abrir esse vulcão do jeito que eu tô fazendo aqui. Vai dar ruim. Então eu não vou abrir aqui assim agora. Vou mudar o esquema aqui. Vou manter essa escada aqui. Pra eu transformar isso aqui num local pros peixes. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa só que nesse cantinho aqui ó. E eu vou cancelar aqui. Pior que aqui é geyser né. Não posso. Não dá pra pôr um bloco aqui ó. Não dá. É um geyser. E aí vai atrapalhar todo o meu esquema aqui. Ou não né. Eu posso fazer uma maldade aqui. Deixa assim. Deixa assim por enquanto. Passar mais uma fiada de escada aqui. Que o bichinho tá trabalhando. E já passa mais uma. Ele finaliza esse tanque aqui. E eu venho trazendo todos esses peixes. Pro mesmo local. E eu posso fechar essa escada aqui. Você se prendeu aí né. Ué. Tá sem oxigênio aí. O que tá acontecendo? Oxigênio tem. Ele se prendeu aqui. Ele tá preso. É que ele tá dando prioridade pra escavar. E não tá errado né. Então eu tenho que mudar aqui. Tá certo. Era a prioridade dele mesmo escavar. Só que eu vou mudar aqui agora. Vou inverter. Cadê ele? Aqui ó. Ele vai primeiro construir. E depois ele vai escavar. É mais inteligente né. Pra não ficar preso aí à toa. 2.400 calorias. Mas não preciso me preocupar não. Tá aqui ó. Comida. Tem bastante. Certo. Vamos voltar agora. No Madarra. Não cancelou essa bagaça aqui. Demora. Pronto. O painelzinho aqui também tá no esquema. 30 watts. Esse é o máximo que ele fornece? Não. Tá aumentando. Chegar no meio dia. A gente sabe quantos watts é. Mas não deve ser pouco não. Porque ele já passou do painel solar normal né. Enquanto ele tá em 46. O painel solar tá em 22. Ele dá mais ou menos o dobro. Ele dá mais ou menos o dobro. Interessante. Completamente carregado já de combustível. Beleza. Certo. Aqui é basicamente isso. Vamos dar uma olhada lá. Porque que ele tá reclamando aqui. Que a privada tá aqui. Ele só não tá alcançando. Semijar aí não tem como. Não precisa ter vergonha não viu. Pode semijar aí. Vou só aumentar essa prioridade aqui. Que aí ele consegue chegar mais rápido no banheiro. Semijou. Olha o que é de planta Saturno ó. Só me esperando. Aí pronto. Ganhou acesso de novo ao banheiro. Guardando aqui. O Leandro aqui dá mais uma. Uma abertura aqui. Pra gente observar melhor. O que que tem. Aí aqui ó. Tem um. Uma cozinha. Aqui tem um banheiro ali. Largado ali pra cima. Que a gente pode simplesmente ignorar. Mas o que eu quero tá aqui ó. Que é a saída do teleportador de suprimentos. Esse aqui que eu tava atrás. Que é dele quem vai mandar pra lá. O. Principalmente o urânio né. A princípio aqui. Principalmente o minério de urânio. Já vai cair direto lá na. Na. Na refinaria. Com certeza. Se eu vou usar as abetas. Pra refinar o urânio. Depois que o urânio tá escavado. É. Não adianta mais. Né. Depois que ele tá escavado. Já não faz sentido. Deixar pras abetas pegarem. Né. Porque. O grande macete. Você deixar as abetas pegarem. É que elas pegam. De um em um quilo. Dos blocos aqui ó. Então aqui tá. 90.3. Se alguma abeta vier pegar aqui. Vai ficar 89.3. E assim por diante. Só que se eu escavar. Eu perco metade dessa massa. Né. Que vai fazer com que. Elas peguem de 10 em 10. E 10 em 10 quilos. Mas eu perdi metade. Né. Então um bloco de 100 quilos. Eu consigo converter. 50 quilos só. Então se eu for fazer alguma coisa com as abetas. Vai ser pra cá então ó. Vai ser nesse asteroide aqui. Provavelmente eu vou fazer né. Tem muito urânio aqui. Pra ser. Pra ser convertido. Em urânio enriquecido. E eu já posso mandar ele enriquecido. Já pra lá. Pro primeiro asteroide. Eu acho que é o mais viável a ser feito. Não tem porque eu escavar lá. E aí aqui. Putz. Pior que agora que eu fiz aqui. As abetas aqui. Eu vou. Vou desfazer né. Vou desfazer. Porque. Vou usar lá. O que tem. Tem muito urânio lá. Não dá pra ignorar aquela quantidade. Tá absurdo. Vamos ver o que que tá faltando aqui. Tem combustível. Beleza. Ah. Faltou o que? Faltou. O. O mais importante né. Que é. Eu preciso ver. Lá fora. Eu preciso do. Do telescópio pô. Posso colocar ele por aqui né. Ó. Aqui eu não posso construir ele. Mas aqui eu posso ó. Pô. Seria legal. Se eu conseguisse chegar aqui. Eu posso fazer ele aqui embaixo também. Mas o problema de fazer aqui embaixo. É que se eu abrir isso aqui. Eu tenho certeza que vai zoar a minha cachoeira aqui ó. Vai zoar a minha cascata aqui. Porque. Aqui ó. Ele tá passando. A. Trezentos graus. Ô louco. Tá esquentando hein. Descer lá. Vamos ver quanto é que tá lá embaixo. Vai quebrar a bomba se continuar nessa temperatura. Aqui tem uma baixada repentina né. Baixou. Mas eu sei porque que. A temperatura subiu tanto. Na queda. Foi porque eu aumentei para 3.3 kg. Né. E eu não preciso disso. Dessa conversão. Tão rápida. Eu vou voltar aqui para 1 kg. Tem que pausar aqui para mudar. Que senão. Vou voltar para 1 kg aqui. Para essa temperatura voltar de novo. Abaixar rápido. Vamos ver se já vai baixar já agora. Ó. Já tá baixando aqui ó. Acabou para 200 e pouco já. Ó. Ó. Como baixa rápido. Só de baixar. A gramatura ali da. Do filtro. Já. Baixou para 280. Vai cair 270. Ó. A escada ali ó. Dá para vir pela escada de granito. Já tá em 267. Ó. Como cai rápido a temperatura. Não tem necessidade de eu deixar tão alto assim. Porque tá convertendo sem parar o ciclo inteiro. Sem parar o tempo todo. Então. Do começo ao fim do ciclo aqui. Eu tô convertendo muito petróleo. Tô convertendo aí em uma faixa aí de 900. Acho que 900 kg por ciclo. É. Eu acho que eu vou colocar ali em cima mesmo. Os duplicantes se viram para chegar até aqui. Eu queria realmente fazer a parte da tubulação. Mas eu posso colocar ela para cá em algum lugar. Aqui daqui. Depois eu vou fazer umas turbinas aqui. Que eu quero mexer com. Com esse. Com todo esse entulho que tá chegando aqui. Mas por enquanto eu preciso. Tinha esquecido hein. Completamente. O telescópio. Vai ficar aqui ó. Nessa altura. Desce aqui. E faz uns bloquinhos aqui. Ele precisa de eletricidade. Que eu posso puxar. Tanto daqui. Quanto daqui né. Acho que daqui tá mais fácil. E precisa de oxigênio para ele também. Vamos aumentar essa prioridade aqui de construção. Quero isso rápido. Construído. E oxigênio meus amigos. Olha. Ainda tá tirando ainda gás. Gás ácido aqui do meio eu acho. Aqui eu tirei tudo já. Aqui foi muito rápido tirar. Eu já tô entrando aqui ó. Vou até puxar a escada um pouco mais para cá. E aqui eu tô removendo todo. Toda obsidiana que tá parada aí. Ó. Fechei aqui essa área aqui em volta da bomba ó. Tá tudo seguro ali dentro agora. Não preciso mais me preocupar. E o que tem de gás ácido é o que tá desse lado aqui. Aqui eu fechei tudo. Preciso de oxigênio lá em cima. Vamos lá. Vamos providenciar. Pode ser. Daqui ó. Pode ser não. Vai ser daqui. Vou só pegar um caminho mais fácil para passar. Que eu acho que é aqui ó. Aqui. Sobe aqui diretão. Ih caramba. Pegou ali ó. Tá bom. Passo clears ali. Não tem problema. Sobe por aqui. Aqui ele pode virar. Aqui. E aqui. Ele vem para cá. Oxigênio pro. Aqui ó. Tenho que desconectar isso aqui. Senão vai me dar zica depois. Eita. Copiei. É o please Marcelo. Tá maluco? Aqui. Aqui. E aqui. Vai ficar algum faltando. Aqui eles conseguem passar tudo. Aqui também. Eu deveria fazer adiabático? Acho que não precisa. O que que tem falta aí de alerta? Nada né. Só construir a tubulação. E aqui ele já ganha visualização lá pra cima. E faz o serviço que ele tem que fazer. O mapa estelar. Se eu não me engano o mapa estelar antes só ficava. Acho que deve ser por causa do mod né. O mapa estelar só ficava acessível depois de ter o telescópio ou pequeno ou grande. Eu quero usar o grande porque o grande mudou né. O grande agora ele tá realmente fazendo um serviço melhor. Antes ele fazia o mesmo serviço do pequeno. E eu esqueci do mais importante né. Dar os pontos ali pra Mima conseguir ser mais rápida pelo menos com o traje no início. Deixa eu dar aqui pra ela já aqui ó. O treinamento e sustentabilidade de trajes. Né. Aqui ó. Olha a velocidade. É ela que tá indo lá construir lá ó. Por isso que tá nessa velocidade toda. Eu vou cancelar aqui. Ela tá vindo fazer essa construção. Aí ó. Liberei ela. Ela vai voltar agora e recarregar o traje. Ainda bem que eu peguei ela passando ali. Pronto. Põe o bloco de volta. Esse que é o problema da Sub-10 né. Ignora. Se o duplicante é bom ou não te fazer o serviço. Simplesmente tá. Vai pagar a missão e o duplicante vai fazer. Vamos ver como é que tá lá o. O Leandro. Deve tá indo bem pra caramba. Porque o bicho é bruto. Ó. Já começou a cair Pacu aqui. Olha o tanto de Pacu que tem aqui ó. Já vou abrir aqui. Disponibilizar também essa área. Sufocando. É a Mima mesmo. E é a Valentina dormindo aqui no. Dormindo aqui no espaço. Cadê aí Valentina? Meu Deus. Que vergonha. Vai Mima. Dá um nome pra ela depois. Vamos ver quem é que vai ser. Terminou a pesquisa. Acabou de fazer a pesquisa de... Ah. O novo planetóide? É o pulso da Lassa. Cadê a pesquisa? O que é esse barulho? Vamos ver como é que tá os vulcões. Ó. Já foi. Vamos ver aqui embaixo. Já. Já foi. Esse aqui tá quase também. O que mais que nós temos aqui? Esse aqui também já tá indo. E aí vai faltar mais esses dois aqui ó. Que aí ele consegue se virar. Ó. Aqui ó. Como tá no vácuo. Ele reclama de calor. Mas não se queima. Ó. O Léo chegou na hora pra fazer a construção aqui. Certinho. O telescópio gera calor? Simplesmente a gente clica aqui ó. Vai no telescópio. E aí você vê ali que ele gera 125 unidades de calor por segundo. É. Não é nada. Tá. É um negócio que você pode até ignorar. Se você quiser. E ele tem uma temperatura de sobreaquecimento de 75. Deveria ter feito de aço. Aí já foi burrice. Mas vamos ver. Ele tá a 45 graus. Vamos ver o tempo que vai demorar. Vamos aumentar aqui a sub dele. Pro panda. Vim fazer o serviço dele assim que possível. Na verdade eu tenho que dar mais um duplicante aí. O trabalho de. De cientista né. Pior que a mima ela tem esse interesse ó. Vamos ver mais alguém que tem interesse em ciência. Acho que ninguém. Opa. Malafaia. Malafaia tem esse interesse aí hein. Tem 24 pontos pra distribuir. Então toma. 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 E toma. Agora o Malafaia também faz ciência. Ele também gosta de cozinhar. O bicho é bravo mesmo hein. Beleza. Tem que ir nas prioridades agora. E falar sim pro Malafaia. Malafaia você agora também tá liberado pra fazer pesquisa. Aqui ele aqui ó. Pesquisa. Liberado. Muito alto. E aí eu construí dele. Eu vou deixar dois só. Apesar que ele era nosso engenheiro mecatrônico. Mas eu tenho outros na base. E aí agora ele vai ajudar. A investigar os vulcões. Podia pôr três na verdade né. Porque depois eu vou precisar ficar repondo as. Deixa eu ver quem mais pode ajudar aqui. Vou precisar fazer pesquisa. Vou precisar ficar repondo o material na. 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 Como é que é o nome? No geltonador. Então ó. Pesquisa. Pesquisa. Quem mais gosta de pesquisa. Esse aqui nem pesquisa o Ed. Ed. Caipira. Quem mais. Fundamentos da arte. Nada. Eu acho que não tenho. Não deve ter outro. É muito difícil pegar um outro duplicante que tenha interesse em ciência. Fora o primeiro. Aqui a Mima. É a Mima mas ela não tem pontos para distribuir. Dudu. O Panda que já é nosso pesquisador. Ele está com quanto de ciência o Panda? Ele está com 36 de ciência. E Atlético 45. Será que ele anda? É mais ninguém. Então vai ser a Mima mesmo a terceira. Ela vai pegando os poucos. Quando ela pegar o treinamento em trajes ali. Falta mais um ponto só. Aí eu já começo a colocar ela na pesquisa também. Ela vai ajudar. Nesse setor aí. E aí eu vou ficar com três pesquisador. Porque eu vou. Vai. Vai começar a fazer falta agora. Eu tenho um pesquisador só. E eles devem estar nesse momento. Pesquisando vulcões. Deveriam estar pelo menos. Apesar que só vai lá quando tiver oxigênio né. Cadê o oxigênio? Ah. Está subindo agora. Show de bola. Perfeito galera. Muito bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Está escaldando. O problema é dele. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.